Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo que eu vos trago hoje é uma rotina de noite de verão. Eu estou na Costa Vicentina com as minhas amigas a passar aqui uma semana, estamos em Algezur a ficar numa casa e basicamente vamos descendo, aliás nós vamos subindo e descendo a costa. Fazemos praias todos os dias diferentes e eu vou deixar o meu roteiro no Instagram se quiserem ver. E as nossas rotinas de noite e no geral as minhas rotinas de verão acabam sempre por ir dar ao mesmo e eu achei que era giro partilhar convosco. Bem, nós agora à tarde viemos para a praia da Moreira e agora começa a ficar tipo friozinho mas vamos querer ver aqui o pôr do sol, então trouxemos sweats e agora vamos tipo jogar às cartas e assim, fazer tempo para depois ver o pôr do sol e estar a subir-me bem bem. Bem, nós estamos sempre a jogar gringo e toda a gente me pergunta como é que se joga, portanto, eu vou deixar as regras na descrição deste vídeo para, tipo, nunca mais ninguém me chatear. Gente, sempre que eu vejo uma fotografia ao jogar gringo toda a gente me pergunta como é que se joga as regras e os amigos meus ligam-me, olha, como é que é aquela regras não sei do que, portanto, eu vou pôr a descrição, é tipo, o meu jogo favorito de cartas porque vocês têm que pensar, mas é bem chill na mesma e pronto, basicamente é isso. Tchau! 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 São oito e meia, acabámos agora de ver o pôr do sol, já está tipo, mesmo, lindo. Estamos a arrumar as coisas para ir para casa e pronto, e já se faz tarde porque eu não quero conduzir de noite. Estamos agora à saída da praia, uma cena bem fixe destas praias da Costa Vicentina porque é que não temos rede, então ficamos mesmo incontactáveis, tipo, all in na praia e é bem bom, portanto, agora subimos e começamos a receber notificações e pronto, está um pôr do sol mesmo lindo e até está agradável, nós estamos sempre nuas. E pronto, vamos agora para casa. Tchau! Bem, acabámos de chegar a casa, estou com o cabelo de rato, estamos na hora das redes, eu e eu vim e as outras foram mal bem. Trabalhar! É trabalhar! É, não é bem trabalhar? É, aqui está o trabalho. Nós estamos a processar a trabalho porque somos as duas trabalhadoras da casa e pronto, vamos estar aqui um bocadinho à espera que as princesas despachem. Vou aproveitar a deixa e já que estou prontinha para vos mostrar alguns dos essenciais que eu costumo utilizar no verão porque são assim mesmo específicos de noite. Então, eu comprei este creme mesmo há pouco tempo porque eu acho mesmo importante nós hidratarmos a nossa pele. Eu quando apanho os caldões ou fico assim mais vermelhinha tenho mesmo que dar aquele boost de hidratação e este aqui é da Labelle, que é a marca branca e pronto, ele é assim. Eu gosto muito porque não me faz borbulhas, mas é hidratante. Um produto que é o deus do meu cabelo é este aqui que é o da Novex, que é o blindagem. Basicamente, eu acho que ele já escutou na embleze, mas eu vou deixar o link na mesma para vocês irem ver. Eu utilizo este produto nas pontas, assim a partir do meio do cabelo. Normalmente quando acaba de tomar banho, quando ele ainda está molhado. Ou então, às vezes, quando ele já está seco, passo com o secador e depois volto a pôr isto para pentear. Eu não trouxe xampôs e, portanto, estou a utilizar as coisas das minhas amigas porque me esqueci. E, basicamente, fiquei apaixonada por estes produtos de uma marca que eu não conhecia que é a OGX. Acho que é assim que se diz. E, basicamente, estes são anti-breakage de creatina e óleo. Tem o condicionador e o xampô. Eles cheiram super bem. Basicamente, estes xampôs são sem sal, ou seja, são aqueles xampôs específicos para pessoas que fizeram alisamentos. Porque acho que uma das minhas amigas fez um alisamento. Ela disse que eram um bocadinho caros, mas eu vou ter que ver se há uma gama assim mais em conta desta marca porque eu adorei estes produtos. Hidratar o corpo é, obviamente, super importante. Eu tenho utilizado este creme aqui, que é um creme novo da Nivea, que é um After Sun para pele sensível. Basicamente, ele é mesmo de aloe vera e é antioxidante. Então, ele vai acalmar e reduzir a vermelhidão. Eu ontem estava com um escaldão aqui. Depois pus logo o creme à noite, a seguir ao banho, e voltei a pôr de manhã. E o escaldão simplesmente desapareceu. Estou fã deste produto. Por fim, eu estou a utilizar estes dois produtos da Bio Oil. Este aqui eu já utilizo há vários anos, que é para as estrias. Ele não tira as estrias, porque isso é praticamente impossível. Mas, ele atenua muito quando são estrias muito brancas ou muito marcadas. Ele atenua imenso. E no Presque de Cadre Silva me enviou este boionzinho de amostra, que é um gel para pele seca da Bio Oil também. Eu tenho estado a utilizar. Ele já está, assim, quase a acabar. Tristeza. Eu adoro, porque ele hidrata mesmo imensa pele. Ele é específico para pele seca e ele é mesmo em óleo. E pronto, estes são assim os meus essenciais de verão. E nada disto é patrocinado. Eu comprei todos estes produtos, ou as minhas amigas compraram, no caso, não é? Portanto, é isso. Almoçinho saudável, graças à Gisela, que é a nossa influencer de... Está bom, não está menina? Está incrível. Fizemos isto sem azeite, sem tempero, sem nada. Só limão e sal. Precisamos um bocadinho de limão e salsa. E para finalizar o dia, vamos brincar um bocadinho. Vamos beber uns copos de vinho à varanda, porque está muito calor. Eu claramente hoje descaldei-me. E pronto, arranjámos. Mas não vamos sair de casa, porque Covid. Portanto, vamos só mesmo ficar em casa, na varanda, a chilar um bocado, ouvir música. Vou deixar aqui os meus jogos de vida favoritos. Eu tenho uma aplicação que é uma boa fixe. Tem Rings of Fire, tem... Ai eu nunca. Depois também há uma boa fixe, que é o Piccolo. Factor dealer também é uma boa fixe. Autocarro também é. E pronto, vamos abrir as garrafas de vinho e let's go! Tchau!